Botar uma roupa de Halloween no seu cachorro. Tem que tentar algumas vezes. Ou colocar uma cabeça de abóbora também tem que tentar algumas vezes. E uma blusinha de Halloween. Como se preparar para a festa de Halloween? Missão impossível aqui em casa. Como preparar dois pinches para a festa de Halloween? Será que elas vão conseguir? As irmãs contra os pinches. Quem serão os vencedores? Um minuto. Vamos ver. 40 segundos. Vocês tem 20 segundos para o desafio. Irmãos ou pinches? 20 segundos para o desafio. Irmãs ou pinches? Desafio. Irmãs ou pinches no Halloween? 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1. E os pinches venceram! E os pinches venceram!